Dizer da minha enorme emoção, e estar aqui 30 anos depois, em que estive aqui, junto com o nosso inesquecível Dom Aloysio Lorchaida, que foi para mim um santo. Não sei se a igreja vai reconhecer esse dia, mas para mim foi um santo. Mas também com um grande benfeitor de Canidé, e desse santuário da Basílica e dessa fé, que foi Frei Lucas, que eu não sei se o senhor chegou a conhecê-lo. Mas muitos aqui conheceram e lembram de Frei Lucas, que foi um dos grandes inspiradores para que nós fizéssemos essa praça. Que, não sei se vocês sabem, mas essa praça foi feita no momento de seca, em que Dom Aloysio e Frei Lucas disseram por que que não, em vez de nós darmos aquela esmora que era uma cesta de alimento, não dávamos o salário e o trabalho para eles fazendo essa praça, e construindo essa praça aqui, e foi o que nós fizemos. E que, essa praça, e essa devoção que nós temos em São Francisco, tem dois valores. Para mim, uma, da paixão, da devoção que nós temos por São Francisco, desde o meu pai. Eu vim aqui criança, quase todos os anos, com meus irmãos, junto com meu pai, em Romaria, praticamente todos os anos. Desde criança que eu venho aqui. Mas também, em homenagem a esse povo, isso foi lembrado durante a seca. A esse povo, Romeiro, que vem aqui sempre por fé, mas pedindo uma graça sempre. Às vezes uma doença, às vezes a extrema pobreza, às vezes agradecendo uma graça. Mas esse povo não perde a fé, e por maiores que sejam, as dificuldades que tenham pela frente, conseguem ir adiante, vencendo principalmente pela coragem e pela fé. Então, isso aqui é uma homenagem a São Francisco, lógico, mas a todos vocês. Romeiros de hoje, Romeiros de ontem e os Romeiros de amanhã. E que nós temos a certeza que nós, com esta fé, nós vamos vencer. Eu agradeço do fundo do meu coração, da minha família, fiz questão de trazer os meus netos, para que eles já comecem, desde criança, a colocar também São Francisco no coração. E não só São Francisco, mas eu, quando entrei aqui, disse para aquelas crianças que estão ali, está vendo essa multidão aqui, esse é meu povo. Se eu fui governador, se eu sou senador, esse é meu povo. E se eu devo alguma coisa a alguém, fora meus pais, eu devo a esse povo do meu querido Estado do Ceará. Muito obrigado, muito obrigado pela sua maneira.